E aí galera do Whatsapp? Eu não lembro como o personagem era, cês lembram? Ah, esse baita look aqui mesmo, feio. Dá cara de luta. Vala, tem... Sabe aqueles negócio de bolinha? Que cê vê se você é daltônico ou não? Aí forma o desenho, é um número? Tem, tipo pra você testar, tipo, nível de daltônico. Aqui? Tem, e eu, tipo, é pra você mudar o filtro. E tu é completamente idiota. É, eu descobri que eu sou idiota. Aí o cara... Quando tu tá pelado? Tu tá pelado também. Ah, voltou, tu tá com roupa agora. Não, tu tá pelado ainda pra mim. Então vem ainda, sai daqui. Começou, ei, ei, sai daqui até meu pai, doido. Vem aqui, meu filho. Vamos tomar um banho com seu pai, vem aqui. Não, sai, sai. Como é que eu mostro? Como é que eu vejo meu próprio personagem? Porque tu tá pelado ainda, eu tô fã aqui. Tu tá pelado, cadê? Não, ele não tá pelado, ele tá tipo... Seu bota azar, vai vestir uma blusa. Meu filho tá sem blusa também. Não tá não, ele tá vestido, meu filho. Tu tá sem blusa. Vai, meu Deus, seu bota azar, que eu acordei tão fechado hoje. Eu queria mostrar meu personagem, velho, pra dar contexto a essa merda. Quer que o print te mande? Print, o print é o meu personagem aqui. Como é que eu troco de roupa? Não, vem pra luz aqui, ó, pra luz. Tá tirando foto do seu pai. Tô, pô, posta no Instagram, senhor. Seu pai não entende essas coisas, não. Pai, Instagram, pai. É um negócio que você posta foto. Você bota a sua foto lá, aí o pessoal fica dando curtida. Entendeu? Tem que estar dando curtida, tu guarda. Cadê a foto? Tá aqui, manda aí no Discord, pai. O véio vai entender, sim, o que é Discord. O que é Discord? Ele tá sem barba, mano. Ele tá novo. Pai, você faltou no tempo. O meu caiu, eu acho. É, o meu caiu. Mas esse boneco tá feio. Eu não quero gravar o que esse boneco foi dele. Tá engraçado demais. Tá parecendo que ele raspou a barba. Tentou ir no barbeiro pra ficar... Mas ele tá fazendo um tratamento. Ei, meu filho. Deixa eu te contar um negócio. É meio triste. Seu pai tá no tratamento. Pai, mas sua pupila tá até preta. Eu vou até lhe mostrar aqui. Cadê seus olhos? Ali, ó. A cara desse véio, mano. É muito fio. É doido, é muito cearense. Sabe o que ele parece? O teu pai. Quando envelhecer. Não, não. Parece contigo quando envelhecer. Por isso que eu peguei. Não, mano. Pelo amor de Deus. Não, não. Cara velho ficar do jeito aí, Deus. Cale a boca. Cale a boca. Cale a boca você. Cale a boca você. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Para de falar. Para de falar. Para de falar. Cale a boca. Cale a boca, cu de vento. Ei, Stark. Bora, 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 brincadeira aqui, ó. Eu tenho que falar a cu de alguma coisa. Como é que é? Fala porque vocês têm um megafone. Ei, cu de pinto. Simbora, cu de pinto. Simbora, cu de galinha. Quando tu fala, tua boca mexe. O que vem? Fala aí, ó. Simbora, cu de galinha. Simbora, cu de vento. Bora brincar de cu de vento. Pega o teu megafone aí, meu. Não, é tipo assim, tem que falar o cu de alguma coisa. Tá. Tipo assim, ó. Simbora, cu de pinto. Aí tu fala pra ele. Tem que falar o simbora? Não, tu que sabe. Simbora, cu de galinha. Simbora, cu de oveia. Ah, nem botei. Simbora, cu de oveia. Simbora, cu de vrido. Simbora, cu de cachorro. Simbora, cu de prédio. É pra mim, mundo, é pra mim. Ele já fez isso duas vezes. Eu achava que era pra qualquer um. Eu vou falar aqui também, ó. Como é que cês faz isso? É, fica falando assim, né? É, tá falando no megafone, ué. Tá falando no megafone, sabe como eu vou falar. É, tá falando no megafone também, meu filho. Cê tá falando no megafone assim, né? É, no megafone. É, no megafone é foda. Ele nem botou o megafone, tá falando como é. Eu tô com problema, né? Ô, bicho inteligente. É a pena usar o megafone, não é qualquer um, não. Simbora, cu de prédio. Simbora, cu de estalta. Simbora, cu de areia. Simbora, cu de cimento. Eu tô sem a, eu tô sem a, velho. Mas nesse vai parecer que ele é até realmente sem a. Ele olhando pra cima, porque ele tem nota de a. Simbora, cu de aço. Simbora, cu de folha. De folha. Penso demais. Simbora, cu de folha. Folha. Tá chorando. Ai, eu tô morrendo. Eu tô realmente. Simbora, cu de chaveiro. Simbora, cu de ferro. Simbora, cu de ferro. Simbora, cu de dezembro. Simbora, cu de corda. Simbora, cu de tauba. Simbora, cu de talco. Simbora, cu de pé. Simbora, cu de mão. Simbora, cu de zé. Simbora, cu de talco. Simbora com o de cão Simbora com o de brasão Simbora com o de cão Mano, é o real, eu acho que eu não tenho maturidade suficiente pra essa brincadeira Simbora com o de trilha Simbora com o de taiba Simbora com o de taipa Simbora com o de brasilite Simbora com o de caibo Simbora com o de vedasmix Simbora com o de tauba Eu falei essa, seu merda Ele falou taiba Eu quero achinar ela Mas meu filho tá broquinho nessa batazão Eu acho que eu gastei minha caixinha de risada por hoje Tá indo aqui Que eu tô pensando nas palavras pra falar com o de alguma coisa Beleza com o de balde Beleza com o de gafanhoto Beleza com o de homem Abra ai cu de cobra Tá a cabeça do cu de cobra todo dia Ele lá na puta que páreo Quem é esse Carlos Vesgo? Vala What the fuck Tem um cara aqui? Tem Simbora com o de pinto Simbora com o de pinto Mateu não Simbora com o de pinto Ai Não meu filho Vire pra cá não Seu pai tem essas coisas com você Não faz nada direito Não se empenha Não aprende a estudar o barco Pra botar direito Pra dar aula do seu pai Não, eu tô falando do seu filho Quem tava bolindo aqui no timão No timão Tava só testando No timão Ô meu filho Seu pai não tá bem não Tô vendo Meu pai tá todo Eu vou beber um pouquinho Pra fogar as mágoas A sua mãe O que o seu irmão tá fazendo de novo? Sua mãe inglês me deixou Fala cu de pronta Respeite seu pai Senão vai tomar só um Fala cu de pinto Vai levantar a âncora Vai levantar a âncora Como é que veio? Como é que veio? Onde é que veio? Tem um mapa lá embaixo Tem um mapa Mano, não faz isso Não solta a âncora Não solta a âncora Meu filho Vocês não vão soltar a âncora E tu tá indo muito rápido Não Meu Deus O senhor tá broquinho É doido de parar o navio desse jeito Meu filho A gente tem que procurar Onde é que é a missão primeiro Seu Baltazar Pode tocar instrumentos Fazer barulho Essas horas É toda a tarde Meu filho É por isso que o seu filho Não lhe respeita Porque você é desse jeito É de relaxar Acho que eu preciso De respeito Baitou Ah, Maria Seu Baltazar Seu Baltazar Seu Baltazar Aqui, ó Aliança Mercante Concorda pelo presente Coleta três caixas Em nome de sul Três caixas Onde? Deixa eu ver Pai, pelo amor de Deus Vou tentar ler Vou tentar ler Vai acabar caindo aí, homem Vai pro claro Vai pro claro Aqui, ó Aqui, meu senhor Com a luz Plunder outpost Plunder outpost Plunder valley Achei o plunder valley É nenê dessa ilha não Que fica, não? Eu vou marcar o plunder valley Então, só por enquanto Agora pro pander valley Então Três graus a este bordo Três graus a este bordo Três graus a este bordo Três graus a esquerda Ó, tem um Três graus a esquerda Meu filho Se você não sabe Se você não sabe Virar três graus a esquerda Então você não entende nada não Ele levou o pessoal Esse aí, tu viu, não é mesmo? Não é mais o personagem Eu vou ficar aqui na frente Cuidado pra não cair Cuidado pra não cair, seu Baltazar Vala, meu filho Seu Baltazar, deixa daí Tem que fazer uma arte Eu vou é beber Olha onde é que tá teu pai, meu filho Olha Sai daqui, me deixa aqui A visto A visto Doi Baitola Ei, é porque tá tendo Uma ilha ali bem pertinho ali A visto Um Baitola grande E um Baitola pequeno Baltazar, deixa de brincadeira Vai bater na ilha ali Seu Baltazar A visto doi Baitola Ô, seu Baltazar Que vai bater na ilha ali Seu Baltazar A gente vai virar ali Ou a gente vai Vire ali É naquela ilha ali Vai bater na ilha ali Seu Baltazar Eu vou dar uma virada ali Porque se não é Eu tô bebendo Esse barco vai virar Esse menino Não sabe dirigir Ai, cai Vem cair Vem cair Vem cair Para esse barco Calma, seu Baltazar Venha, venha, Baltazar Eu parei, eu parei o barco Desabudinho, enchezinho Não fico de olho no pai dele Minha, isso aqui dá Isso que dá, né? Vem fazer rabo e saca Pô meu Vem, seu Baltazar Não vou te fazer rabo e saca Para o meu lado Vem aqui Não vou te rabo e saca não É, já tenho um filho baitu Tava calibrando aqui A cor do negócio Filho meu Para mim Vai cair de novo Seu Baltazar Cadê o Palminundas Para me ajudar aqui? Peraí Palminundas Não mudou, foi? Antes o meu Que era o Palminundas O que você está fazendo aí? Não consegue não, é? Precisa de ajuda do velho Peraí de bodejar Só faz cor no mal gosto Por isso não dá certo nada Ah é? Para faça aí de novo Então sozinho Mas esse velho Ele está muito abusado Viu Estupar aqui Não tem nenhum remédio Não sossegue ali Onde você vai não Porque Ele vai Basta já preta Meu filho Papo de pai Ele não tomou remédio Da pressão dele Aí está aí Está tudo escuro É o meu filho É o meu filho Meu filho Vem cá Peraí Peraí Pai Porque não é escuro Não consigo chegar a nada não Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Não está ruim Está escuro Vem aqui Desce aqui comigo Desce aqui comigo Vem cá Mais embaixo Mais embaixo Para ele não ouvir Para ele não ouvir Eu nem sabia que tinha O seu pai demais Aqui Esse homem aí Ele não é Não é boas coisas Para você não A gente A gente A gente tem que A gente tem que A galera vai bater aqui Galera A gente tem que se livrar dele Ah tá bom Tá bom Pai Quando você vai para a frente Você some É normal mesmo É meu piso aí Meu filho Não precisa ir Ele consegue ouvir A gente está aqui Meu Deus Ele tem ouvido Bione A gente vai bater O navio Deixa ele gritando Se bater só Ele cai mesmo Que isso Meu Deus Vem bater mesmo O cara está falando Sério Pai Mas não vai ser Alfredo agora Tá bom Alfredo Seu nome eu deixo Você mudar Ô meu filho Sai daqui Que isso aqui é Conversa de homem Para homem De filho para pai Ah Pai Pai Tá bom Você que vai ter Que se livrar dele Eu não vou fazer nada Tá bom Você pode ludibriar ele Para a sua cama Já que você gosta De essas coisas É Paminondas Vem cá Vem me ajudar aqui É Paminondas Até o fim Do 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 É Paminondas Não sei o que É Paminondas Não O nome dele é Cortou no mesmo Danilo Alfredo O nome dele é Alfredo Danilo Você escreveu Danilo Se tiver um pirata chamado Danilo Eita que porra é aquela ali Pirata chamado Danilo Eu quebrei os quartos Eu quebrei os quartos Eu quebrei os quartos Vem aqui meu filho Mostra pra ele não Mostra pra ele não Eu tô vendo Os esqueletos Cuidado Cuidado Que susto O que foi isso Eu não tava Fechando atenção Moleque Isso dá muito dano Mano É Danilo Meu nome é Danilo O Danilo Venha cá Atira nesse bicho Atira nesse bicho Fala meu Deus O que é que é isso aí Seu Baltazar Atira meu filho Atira aí Ficado O que foi o que ele Dura um pouquinho Seu Baltazar Solta isso aí Isso aí é negócio de Radiativo Isso aqui é Porra com isso aí não Seu Baltazar Que é pior Posso tomar Me coma Então tu pegou Mesmo de abenço Quer? Você quer? Tu quer? Tu quer? Meu filho Eu quero Eu quero Eu peguei Eu falei Que ele não era confiável Esse arrombado Não deixa que ele ia me pegar não Vou guardar isso aqui no barco Eu acho que é útil Mas no canto Que ele não sabe Não Você não vai não Você não vai não Fala meu Deus Eu quero Se quebrou Estão de inquérito Meu Deus Caralho 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 Caralho